A Rodoviária Federal informou em todo o Brasil, restam apenas 86 bloqueios em estradas federais. Vamos ver como é que está a situação no nosso Brasil. No Rio de Janeiro, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro fizeram protestos na Vila Militar em frente ao quartel do Exército e também em ruas do centro da cidade. A Corregedoria da Polícia Civil abriu um inquérito para investigar a presença de uma viatura da corporação no ato que questiona o resultado da eleição. Na capital federal, a concentração começou na noite de terça, em frente ao quartel-general do Exército. Manifestantes acamparam no local e o perímetro foi isolado pela polícia. No Pará, a manifestação também interditou avenidas no centro da capital, Belém, além de rodovias. No Nordeste, atos em Pernambuco e no Maranhão bloquearam ao menos duas rodovias federais. Salvador e Feira de Santana, na Bahia, também registraram protestos. Em Palhoça, Florianópolis, a Polícia Rodoviária Federal desobstruiu o bloqueio na BR-101. Em um novo boletim divulgado às seis horas da manhã de hoje, a PRF destacou que restam apenas 86 bloqueios em estradas federais. 15 estados e o Distrito Federal já não registram manifestações. Ainda há duas interdições no Acre, três interdições no Amazonas, três no Espírito Santo, duas em Goiás, uma no Maranhão, três interdições em Minas Gerais, 31 interdições no Mato Grosso, quatro em Mato Grosso do Sul, dez interdições no Pará, 15 no Paraná, 11 em Rondônia, 17 interdições, além de 18 bloqueios em Santa Catarina. Até a noite desta última quarta-feira, foram feitas 732 desobstruções de rodovias em todo o país. 11 horas e 51 minutos, estamos aqui no Plantão Alagoas, mostrando o que acontece não só no estado de Alagoas, mas em todo o Brasil, né? Um panorama dessas manifestações ocorridas em outros estados, conforme vocês acabaram de ver. Bom, por falar nisso, vamos ao vivo agora com a repórter Italini Marques, direto da Avenida Fernandes Lima, em frente ao Quartel do Exército. Não é isso? Ita, bom dia, como é que está a situação por aí, minha amiga? Exatamente, Fabão. Bom dia pra você, meu amigo. Bom dia a todos que estão conosco no Plantão Alagoas. É, ao longo desses dias, a gente vem acompanhando esta mobilização, né? Que é realizada aqui em frente ao Quartel do Exército, né? Na Avenida Fernandes Lima, no bairro do Farol. Esta mobilização que é realizada desde as 5 horas da tarde da segunda-feira. Esta mobilização, ela ocorre de forma pacífica, né? Aqui na Avenida Fernandes Lima, a gente vê que tanto as faixas de cá, no sentido centro de Maceió, quanto as faixas do outro lado, no sentido parte alta de Maceió, seguem fluindo normalmente. Você vê aí que o trânsito foi liberado, tanto aqui do lado onde a nossa equipe se encontra, né? Sentido parte alta, parte baixa, quanto do outro lado da via, que é sentido centro-parte alta de Maceió. Os manifestantes, se comparado com ontem, né? Ontem era feriado, né, Fabão? Então, muita gente estava liberada do trabalho, dos compromissos. Pode vir até aqui a Avenida Fernandes Lima para participar dessa mobilização. Hoje tem bem menos gente, mas eles permanecem aqui concentrados no canteiro central da Avenida Fernandes Lima. A polícia militar também segue por aqui. Daqui eu avisto três viaturas. A gente não consegue mostrar agora, mas há três viaturas do BPTRAN, da polícia militar, aqui, apenas acompanhando essa mobilização. O mais importante, eu sei que todo alagoano, todo maceióense quer saber. O trânsito está fluindo. Às vezes ele fica lento porque alguns carros param, buzinam, cumprimentam esses manifestantes e aí isso faz com que o trânsito fique um pouco mais lento do que nos dias normais, quando não há uma mobilização como essa. Mas todas as três vias, tanto sentido, parte alta, quanto sentido, parte baixa, estão liberadas para os motoristas que precisam passar por este importante corredor viário. O mais importante, eu me arrisco a dizer, da capital alagoana. Fabão. Muito obrigado, Italino e Marques, ao vivo, direto da Avenida Fernandes Lima. Inclusive, essa informação muito importante para você que está, de repente, no trabalho, horário de almoço ou que pretende passar por este trecho. A gente observa aqui que está fluindo. O fluxo flui normalmente na Avenida Fernandes Lima. Há essa concentração no canteiro da Avenida Fernandes Lima. Mas pelo que a gente observa aqui nas imagens, tanto para quem sobe sentido o aeroporto como quem está descendo sentido Praça do Centenário, o trânsito flui normalmente, tá bom? Esse protesto que acontece nessa manifestação, desde a segunda-feira, nesse mesmo local. É um ponto simbólico aqui de encontro dessas pessoas que estão reivindicando aí, tem o seu ponto de vista em relação ao que aconteceu no Brasil. A gente imaginava que esse protesto, que essa manifestação, iria perder força, né, com o passar dos dias, mas pelo que a gente está observando, existe ainda uma resistência, não só aqui em Maceió, mas também em outras cidades do Brasil. Saindo aqui de Maceió, vamos fazer o seguinte, vamos direto para a capital federal com a nossa correspondente Fernanda Martinelli, que traz informações também acerca do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre a desobstrução, né, a liberação das rodovias aqui do Brasil. Vamos direto para Brasília com a Fernanda Martinelli. 11 horas e 55 minutos, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde a todos. As manifestações começaram a acabar e as vias começaram a ser destruídas em todo o Brasil. De acordo com o levantamento da Polícia Rodoviária Federal, 75 pontos de obstrução ainda persistem em todo o país, mas 19 estados já não contam mais com ocorrências, entre eles o estado de Alagoas, segundo o levantamento da Polícia Rodoviária Federal. Essas desobstruções começam a crescer após o pronunciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas redes sociais, solicitando que caminhoneiros desobstruam todas as vias e possam possibilitar que, principalmente, cargas vivas e cargas necessárias para serviços essenciais possam passar e a população não seja prejudicada. Esse era o posicionamento de muitos manifestantes antes de que só iríamos obstruir caso o presidente fizesse esse apelo. Esse foi feito, o vídeo circulou pelas redes sociais no dia de ontem e nós vamos ouvir agora as manifestações em todo o amanhã. Esperava outra coisa, eu também, estou tão chateado, tão triste quanto você, mas nós temos que ter a cabeça no lugar. Os protestos, as manifestações são muito bem-vindos, fazem parte do jogo democrático. E, ao longo dos anos, muito disso foi feito pelo Brasil. Agora, tem algo que não é legal. O fechamento de rodovias pelo Brasil prejudica o direito de vida das pessoas. Está lá a nossa Constituição. E nós sempre tivemos, dentro dessas quatro linhas, nós temos que respeitar o direito de outras pessoas que estão se movimentando, além de prejuízo à nossa economia. Quero fazer um apelo a você. Desobstrua as rodovias. Isso daí não faz parte, no meu entender, dessas manifestações legítimas. Não vamos perder nós aqui, essa nossa legitimidade. Prejuízo todo mundo está tendo com essas rodovias fechadas. O apelo que eu faço a você. Desobstrua as rodovias. Protegem de outra forma, em outros locais, que isso é muito bem-vindo, faz parte da nossa democracia. Por favor, não pensem mal de mim. Eu quero o bem de vocês. Pois, Fábio, está aí o enunciamento do público. E essas desobstruas começam a acontecer depois do pronunciamento, mas aliados também com a decisão do Supremo Tribunal Federal da intervenção nos estados. Por isso, os governadores começaram essa intervenção policial. Inclusive, dando a elas o poder de prisão e a aplicação de multa de 100 mil reais por hora para aqueles manifestantes que perseguem o bloqueio. Eu falei da Polícia Rodoviária Federal. Há 75 interdições aí, mas a expectativa é de que amanhã, sexta-feira, as interdições sejam de que a população possa transitamente pelas principais rodovias do país. O momento é o estudo da República, onde acontece a reunião, a primeira reunião da equipe de transição do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E quem está presente é o relator do orçamento, o senador piauiense Marcelo Castro, o senador eleito pelo Piauí, Wellington Dias, coordenador do orçamento na equipe de transição e o vice-eleito, Geraldo Alckmin. O princípio é discutir temas como a manutenção dos 600 reais para o Auxílio Brasil e também o alto salário mínimo para o ano que vem. A partir dessa reunião tem início o processo de transição. E o ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, Ciro Nogueira, já se colocou à disposição para repassar todas as informações referentes ao processo de transição que deve ocorrer durante esses próximos dois meses para que a posse de Lula aconteça no dia 1º de janeiro. Um outro ponto que também está sendo debatido é o pedido da equipe de Bolsonaro para que não haja uma posse pública de transmissão de cargo, de passagem da faixa. Ele quer um ato simbólico feito dentro do Palácio do Planalto sem a presença do público e também da imprensa. A equipe de Lula não aceitou e já se levanta a possibilidade de que essa passagem de faixa seja feita pelo vice-presidente Hamilton Mourão. Eu volto com você, Fábio. Muito obrigado, Fernanda Martinelli, com informações ao vivo, direto de Brasília, toda essa repercussão que acontece aqui no nosso Brasil, inclusive o pronunciamento mais do que importante do presidente Jair Bolsonaro, pedindo para que a classe dos caminhoneiros, as pessoas que estão organizando esses protestos, essas manifestações em todo o território nacional, que possam liberar avias. As vias, inclusive aqui em Maceió a gente já viu que o pessoal atendeu isso, pelo menos na Avenida Fernandes Lima. Agora a gente fica torcendo o estado do Paraná, no Mato Grosso e Rio de Janeiro, principalmente as cidades no interior de São Paulo também, onde acontecem esses protestos. E, gente, isso só traz prejuízo para a nação. Esse prejuízo vem para mim, esse prejuízo vai para você aí em casa, falta de medicamento, de alimentos. Algumas centrais de abastecimentos no Brasil já enfrentam problemas com mercadorias, com frutas e verduras. Isso é muito difícil, carga viva, entre outros problemas que a gente vem enfrentando. Em relação a essa transição que acontece, já a partir de agora, a gente fica acompanhando. O vice-presidente da República, o Hamilton Mourão, já demonstrou, inclusive, já falou em algumas entrevistas, isso desde os dias passados, agora, desde a virada aí, né, dessa campanha, que, de fato, essa transição deve acontecer. E a gente fica torcendo aí, né? Talvez venha uma resistência por parte aí do governo do Jair Bolsonaro, mas aí a gente fica acompanhando e vamos torcer que nada fuja do tradicional. Pelo menos é o que esperamos, tá bom? Qualquer informação aqui no estado de Alagoas, o único programa com informações ao vivo para todos os alagoanos direto de Brasília, é claro, só aqui no Plantão Alagoas, não tenha dúvida disso.